O investimento do Estado é um investimento essencial ao desenvolvimento, principalmente na área de infraestrutura hoje. O Brasil enfrenta gargalos logísticos significativos que dependem para a sua solução de intervenção do Estado. Existe uma submissão ideológica do industrial brasileiro à lógica do mercado financeiro, o que condiz com o seu próprio interesse de classe. Para a indústria, seja ela nacional ou estrangeira, o mercado brasileiro é um mercado fundamental, porque é um dos maiores mercados do mundo. Quem vem para o Brasil, vem para vender aqui. E o desenvolvimento é essencial para que o lucro apareça. A lógica do mercado financeiro é outra, é a lógica da dependência, é a lógica de endividamento do país e de endividamento das empresas. Por isso, o mercado financeiro se incomoda tanto com o papel proativo que o BNDES, que hoje é o maior banco de investimentos do mundo, exerce sobre a economia nacional. O interesse do mercado financeiro é emprestar ao governo em títulos de curto prazo. Não há a menor possibilidade dos bancos comerciais se encantarem com a proposta de emprestar a longo prazo. Por isso é que o BNDES e a Caixa Econômica exercem um papel tão importante no financiamento de investimentos de longa maturação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL